Fala aí meus amigos e amigas, eu falo no canal de muitas motos incríveis que não vieram para o Brasil, essa veio para off-road, mas de 2001 a 2009 elas puderam ser emplacadas, então existem alguns felizes donos que tem. Encontrei algumas para vender, entre 15 e 25 mil você pega uma emplacada em bom estado, estamos falando da Suzuki DRZ400, mas antes, você que é novo no canal gostaria que me desse uma força, se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nada, Você que acompanha o canal, clique no gostei para esse vídeo chegar a mais pessoas Essa moto é produzida desde o ano 2000, foi tão bem sucedida no mundo que é produzida até hoje Seu motor é um 4 tempos monocilíndrico de 392,00 a.m. Seu motor é um 4 tempos monocilíndrico de 390,00 a.m. 98 cilindradas, refrigerado a água, alimentado por um carburador Keyrin de 39mm, que gera incríveis 49 cavalos e 4,4 kg de torque. Simplesmente animal. Com toda essa potência, não teria como não ter disco nas duas rodas. Um disco de 300mm na dianteira e 240mm na traseira. Possui também um câmbio de 5 marchas, tanque de 10 litros e peso a seco de apenas 119 kg. Então pense como é simplesmente animal pilotar essa máquina. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri